Fala galera, aqui é o Paulo PRJ, mais um vídeo aqui do Legacy, então vou continuar aqui na campanha Pra vocês verem como que eu tô adiantado em relação ao vídeo, se eu não me engano esse vídeo que eu tô gravando agora é o 18, ou 19, 17, sei lá, um desses E eu acabei de postar o primeiro ontem no canal, então as coisas que vocês estão falando lá agora, eu já joguei muita coisa depois daquilo Então, enfim, eu tô com bastante margem aí, que eu fui jogando, fui gravando, fui jogando, fui gravando Então, é isso Então vai ser difícil acompanhar o que vocês estão pedindo lá Ah é, eu fiz uma mudança no deck, vou ter que até Botar lá depois, vou botar no deck depois de novo pra mostrar Eu botei dois decoites Eu vou setar decoite miro miro, com sorte ele baixa mais um monstro aqui, eu dou miro em dois E saber dragon, eu não quero tacar em cima de dois sets Bom, pelo menos você tem os dois miro pra tomar um misco Eu acho que eu vou dar esse miro como sakuretsu, o tomate é uma carta chata de lidar muitas vezes Eu não queria ser obrigado a dar Eu não queria ser obrigado a dar De der a relay de um tomate Se miro que houver calhar Eu já não vou bater Já que eu não vou bater, eu acho que eu não vou nem Flipar o decoite, eu prefiro deixar ele setado Eita porra, o que que ele vai fazer, espero que não seja black rose, strike fighter Tá com errada né Bom, ele bateu um decoite, eu vou comprar uma carta Vamos ver se eu... É, durante a main phase, ela tá com errada sim É, vou baixar o trooper aqui Vamos ler com as cartas ali O deck agora tá bem mais floaterzinho né Decoite, raico Quer dizer, o raico nem tanto mas O corpo dele não tem muito valor mas O decoite tem mais, o trooper com certeza Outro tomate É, acho que agora eu tenho mais incentivo pra querer dar de der a relay nesse tomate Vou fazer o trooper 3 vezes de novo É, foi bom ter comprado esse call, posso até melar uns gins aqui Na verdade... Não, deixa eu ver o que que eu já melei Vamos ler pelo menos um... Um desse... Vou sentar aqui o call e passar... Eu até posso dar tipo call no... No monstro lá, que nega efeito na juíza Eu não vou dar mystical ainda Assim, eu normalmente poderia ficar esperando essa espada acabada, a mystical na outra Mas eu tô com pressa né Vamos ver se eu taco o gins Vamos dar break e depois call Se der certo eu ganho nesse turno Era um limite removo E agora eu vou dar o call pra acabar Eu vou só mostrar o deck Pra vocês verem Ó, abriu mais um booster Então vou aproveitar que abriu o booster, vou abrir os boosters logo Vamos ver o que que vem Vamos ver o que que vem Se tem alguma coisa que me interesse Um barquinho de drago É de drago que vem Gente, tô começando a tirar os cypress né Do jogo É, eu botei minha fotinha aqui ó Nossa, um jato Nada que me interesse dali Esse provavelmente é o último booster pra eu passar de 50 Que é o que eu tento fazer Normalmente só pra ter a vibe do que vem Essa carta é cara normalmente No mundo real O que eu fiz ó Foi que eu tirei lá o O Squamata e o Slater Warrior E botei Dois decoites Agora o deck tá bem mais fruto Como vocês podem ver Dois raikos Dois decoites Três breakers Três disses Trouper Ferret Tá bem mais ao meu gosto, eu acho Eu sempre gostei de deck assim Eu queria muito o que é o sócer O que é o sócer Porque o sócer ia cair bem zaça nesse deck O deck booster obviamente também Por enquanto eu vou jogar a campanha quase toda provavelmente Com um deck nesse estilo Porque é mais rápido E aí quando eu passar por isso E for resolver tentar jogar online Alguma coisa assim Eu começo a pensar em outras coisas Tem as DLCs Que se o pessoal gostar desse vídeo do canal Eu posso pegar Não é tão cara Dez reais Não é tão cara Dez reais Não tem muito problema Eu nem vejo a atenção que ele fez Na realidade Eu não vou sentar o Miskon não Tá fácil Tô ficando meio gripado Tô ficando meio gripado Essa é a Tanya Ele vai fazer um level 4 Armor e Arme Eu não vou dar nada nisso não Vou deixar o Raikou matar Porque aí eu milo 3 Se de repente meu call fica vivo Eu já vou dar o pau logo Porque se ele der alguma spell Alguma spell Posso negar com ele O único ruim Foi que eu não vou poder dar Essa porra aqui Mas isso não é um grande problema O fato de eu Poder eventualmente Negar isso O problema é que se não negar Eu me fodo Ainda bem que negou Ops Não importa né Ele só nega efeito E depois ele volta ativar Ah, eu tô no pet finance Eu posso dar o Miskon Deixa eu pensar Caralho, isso foi bem chato Se eu der o Miskon e ele negar Ele realmente fica lá Tudo bem Ainda bem que eu não negou Ainda bem que eu não negou Aí eu pensei, agora eu podia ter dado O selo antes de dar o coisa E aí ele podia negar o selo E aí eu dava o Miskon com certeza E aí se ele não negasse Eu dava o Miskon, eu matava E teria ainda com 2.300 aqui agora Eu pensei nisso agora Filho da puta Resolveu fazer a obra aqui agora Não sei se Tá atrapalhando muito Esse bicho fica com 1.800 né Agora ele fica com mais E aí Deixa em cima Eu não vou baixar os Jiuzo não Vou deixar só assim mesmo O Jiuzo vai negar as minhas coisas aqui O Jiuzo vai negar as minhas coisas aqui Compre o Saber Dragon que eu não vou usar agora Vamos ver que eu compro O Saber Dragon que eu não vou usar agora Só vou atacando Até eu comprar algum outro monstro pra poder baixar Tani Vamos ver se você vai negar Negou Ela tá dando trabalho hoje Nossa senhora Só esses turners bosta Eu vou bater com esse aqui direto, tá com 2.400 O problema é que a máquina vai falar assim Ah, eu sou a máquina Vou fazer um deck de Cycle Aí parece que ela vai e o negócio da Tani Bota Tani e bota tudo Até que viram as cartas usáveis Porque puta merda O deck tem 14 Tani Não tem nem no Tani como que ela faz a porra do Cycle Não sei se vocês perceberam Mas eu sou o rei do jockey floor Ou a máquina rouba pra mim Aqui eu prefiro jogar o trooper pra cima da site Por causa do call Que tem interação com o trooper E com o que seja lá o que ele mealy E aqui é uma carta que não se incomoda De tomar trap Dependendo da maioria das traps Nada de relevante Copy Plant Que porra é essa? Essa carta é completamente horrível Parabéns aos envolvidos Ela é completamente horrível Em todos os aspectos Parece que é até sacanagem Esporra um milho de luz de raiz Esporra um milho de luz de raiz Esporra um milho de luz de raiz Nem vou baixar outro monstro Nem vou baixar outro monstro Nem vou baixar outro monstro O trooper tá de bom tamanho Ele vai comprar o tribu que por resto Talvez eu vou comprar o do camp plant Não vai acontecer né Eu não vou destruir essa carta Olha quem chegou Nossa ele tinha torrente ali da guarda Não deu Então vou assumir que não tem Ele vai ir embora Estou tirando de cor Ah, é um... como é nessa carta? Magic Planta. Pô, caralho. Quanto tempo tem nessa bodega? 15. Só pra eu falar que eu ganhava todas que eu perdi. Sou eu, classe. Fiquei esperando. A Jack provavelmente não, porque eu tô querendo Trap, né? Dekoit, por enquanto é Dekoit. É a knife in dish. Pronto. Toda hora esse bicho. Vamos ver se vai negar. Se não negar, vai bater cabeça, paciência. Eu não vou dar Beast Queen em duas sets, não. Ah, aqui eu vou ter que passar, né? Eu vou deixar ela no Dothenditions, não. Eu tenho Dark Holy e Saberdrago. Vendo que eu oro. Eu prefiro tomar esse ataque. Eu deixo também isso. É melhor que meu Dark Holy fica maior ainda. Eu tomo esse ataque, não tem problema. Eu sei que é bastante dano, mas... Eu prefiro 2 para 1, do que esses pontos de vida aí. Eu consigo ainda dar Mystical na outra. Eu consigo ainda dar Mystical na outra. Não, mas se for ser outro Mystical vai ser muito ruim, não. Eu prefiro deixar. Agora eu dou Fiendist nisso. Agora eu vou dar Mystical ao Saberdrago, provavelmente. É, eu não posso dar Duality, eu tenho que fazer o Saberdrago agora. Mystical... Forrest... Não sei, yes. Não sei, yes. A gente precisa subir um monstro aqui. Ele vai me dar um monstro? Já ativaram esse contra-me antes, não já? Já ativaram esse contra-me antes, não já? Isso aqui é engraçado. Eu não consigo mais mexer o Saberdrago. O que eu vou fazer? Eu vou dar Duality. E vou usar esse monstro aqui. É mais fraco. Ele não pode bater. E... Chama do Card no. Warning. Acho que vou pegar o Breaker. O Warning também seria decente, só que... A vida está muito apertada ali. E tem essa pena aqui que está me defendendo. Na maioria das situações. Ele vai dar Tunning. Outro tudo, ele só sabe fazer isso. É, isso aí eu deixo. Eu prefiro dar no... Seja lá o que ele fizer. É, isso aí eu deixo. Eu prefiro dar no... Seja lá o que ele fizer. Seja lá. Bem trap. Isso. Goodbye. Merda essa. É interessante. E ele vai depender, não vai tomar dano nenhum. Como se ele tivesse dado um abufo, né? Agora eu vou dar breaker nisso aí. Breaker hijack. Essa carta. Agora vamos lá pra... Já cadê isso, né? Vamos começar o do GX, né? Vamos lá. Cláudia. Parece promissor, Cláudia. Não vou ser que nenhuma dessas cartas fazem. Cara, ele botou uma nuvem. Ficou respeitar um deck que é baseado em nuvens. Não morre em batalha. Genzo com certeza não. Call... Por enquanto é o call, né? Porque o Genzo não dá. É o call. Deixa essa porra aqui. E eu vou acertar o arco. E eu vou acertar o arco. Ele pode tirar dois fog counter e matar uma carta. Ele fez um tribute sumo de outra nuvem. Yes, porque eu não sei o que que é isso. Não pode ser tirado de batalha. E eu vou acertar o arco. 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 Essa carta é extremamente horrível. Parabéns. Esse é literalmente um monte de Mickey que não pode ser destruído. Por batalha. Caralho, isso é muito ruim. E eu vou acertar o arco. Ah meu Deus. Combo. E olha o combo que eu tomei. Salvage. Deu ponte off grid de duas cartas horríveis. Eu não vou baixar os gizos ainda não, porque não sei se eu vou tomar o rajeck, o dark roll, alguma coisa assim. De novo essa bosta. Ah, muita compulsória nisso. Se ele baixar essa porra de novo do Warn. Não sei o que que é isso. Não sei o que que é, vou dar o Warn. Ah, deve não morre em batalha, deve... Caralho. Vai botar uma nuvem no meu bicho. É só a dele? Ah não, só a minha standby. Caralho, que carta ruim cara. Fico meio puto com essas cartas. Ah, acho que o... Esse deck de Cloudium... A foda que ele vai me dar tipo uma nuvem cara. De premium pra essa porra. Ai. Ai que pariu. Toma mais um. E eu nem vi qual era o deck. Surpresa e tal. Pena que eu vou começar. Ainda bem que tem esse duality aqui na minha mão. Eu quero aqui algum monstro floater. Trooper, decoite, haiku. Alguma dessas é o ideal. Ah, por enquanto eu to pegando o Warn, né? Dd? Eu acho que... É, eu acho que o Ddd aqui. Eu não vou acertar a pena porque eu não to muito inclinado a dar pena de carta no Rajeck. E o Mystic eu não sei do que que ele... O que que é, então... Meu Deus. Eu não faço ideia do que essas cartas fazem. Fudeu, pegou o Warn, né? Não, pegou o Book. Eu nem tenho Warn, pegou o Book. Tô com o Warn na cabeça do outro jogo. Que porra é essa? Não pode ser tirado em batalha. Não quer? Não. Ah, não pode ser tirado em batalha por um monte de 1900 ou mais de Ataque. Eu vou deixar assim, quieto. Vê se ele comita mais pro campo pra dar um Rajeck. E caralho! Essas porra eram o Tânia, vai fazer Brionac. Glória. Não tem Brionac, meu filho. Sal hoje. Não bateu, que bom. Caralho, essa broca horrível. Vou colocar cola na mão porque se eu precisar da pena... É ela que eu vou descartar. Mano, o que essa porra tá fazendo? Eu não vou dar Rajeck ainda. Tomara que eu não esteja sendo ganancioso demais. Puta que pariu, cara. Não sei o que nada isso faz. Caralho! Caralho! Não vou poder dar Rajeck. Eita! Outro! Agora Brionac. Ou Delore. Dá Delore no Delore. Não? Não? Agora você vai bater? Boa ideia. Agora que você tem o Milho, é realmente a melhor ideia mesmo que você vai atacar. Parabéns, amiguinho. Parabéns, amiguinho. O que é isso? Ah, isso aí eu entendi rápido. O que é isso? Eu não quero encher tudo porque eu posso comprar alguma mágica que eu queira utilizar. O que é isso? Revelou 3. E faz alguma coisa que eu não sei. Tá dando alvo na minha carta. Por que você tá fazendo isso? Dá alvo na pena. O que que se faz? Certo. Fiz CPS by a mons. Contro com a Mbit target by a fact. Tá tributando. Outra carta que eu não sei. Vamos ler. Calma. Quando an effect resolves that was a BfM that was on your component size. They must, cara. Ah, tá. Eu entendi. Eu vou tomar e vou dar rejeque. Eu podia dar compulsório, o fim disso, mas... Caralho! O que que tá acontecendo? Não. Cacete! Ou qual que quando eu comprar a força eu vou precisar dele. Mais de uma vez. Tá veneno? Estou comprando extremamente mal Eu vou aceitar esse ataque Porra, aleluia Tá, o problema é que se eu fizer com 1.900 Eu não posso bater Eu posso ficar com 1.400 E dar lens Então o milo só 2 Agora eu não preciso mais fazer isso Eu posso dar o call direto No de 1.800 e bater com ele Mas se eu não tivesse milado isso Eu precisei do call Se eu não tivesse milado isso Eu teria dado o batido do lance no bicho dele E ele ficar com... Eu ia conseguir bater Porque o meu ia ter 1.400 Eu tô super comidas mesmo Agora só vai monte também, né? Não sei o que é isso Mas quando morre em batalha eu compro uma carta Nem sabia que existia essa carta Caralho, eu comprei um warning que não dá pra soltar Vai receber um SBR Vamos ver se eu vou negar Não Pegou uma carta Level 4 Level 4 Mas não pode bater Mas tem que ter outro SBR Vou dar compulsória nessa merda Até porque eu quero a vida e o espaço No caso do warning Que eu quero baixar E o warning que eu quero ativar Eu comprei muito mal nesse jogo Ele só foi mais dificilzinho Como vocês viram Eu comprei extremamente mal Caralho, eu ganhei um Tidal E um GatGat E dinheiros Então é isso por hoje Espero que vocês tenham gostado Valeu, até o próximo vídeo